Vamos lá galerinha Opa Meu novo local de gravação Seguinte Feliz ano novo, primeiro vídeo 2014 Vamos começar assim Eu tenho um vídeo aí Que é Meu vídeo recordista De visualizações É o seguinte, é o vídeo que tem 15 músicas Tocando aí, simplificado Tá tudo errado aquele vídeo ali, tá tudo mal tocado A galera entendeu a ideia O importante é a ideia Tem algumas músicas ali que estão erradas Quase parte Eu quis passar uma ideia do que a galera pode tocar dentro do Dó maior, tá galera Só isso ali Esse vídeo é bacana A galera entendeu, isso que é importante Recadinho rapidinho A gente faz essas músicas aqui dos anos 90 Dá uma ideia aqui das músicas Que foram tocadas nos anos 90 E assim Tudo dentro do conhecimento das sequências Tudo dentro do conhecimento das sequências Tudo dentro do conhecimento das sequências Maiores e menores Por isso que eu sempre digo É importante pra você Pegar as sequências As maiores e as menores Pô gente assim Como que eu lanço das sequências? Eu tenho um material muito bacana aí De sequências, tá legal? Eu envio pra você tudo por e-mail Parece um bacana, não é caro não Todas as sequências tocadas em vídeo Pra você ver como que faz a batida E as modulações E vão escritas também Tá legal? Ainda tive 30 músicas simplificadas pra você ir treinando Ainda vai com aquela batucada pra você ficar treinando com ritmo Pô bacana, hein? Material bom, material bom pra você aprender sozinho Se você tiver a competência de ficar treinando pra caramba, hein? Rebentando seu dedo, hein? Em casa sozinho Falou? Vamos lá, vamos fazer esse lance de músicas simplificadas aqui Melhor, música dos anos 90 Momento retrô Só vale anos 90 Você pode tocar mais 50 ou até 100 Ou uma infinidade de músicas se você souber Tiver o conhecimento 10 sequências e 10 músicas também, tá legal? Vou exemplificar aqui só 10 Como eu tenho aqui uma das minhas favoritas A gente vai tocar aqui vários tons, tá legal? Você que não faz parte do canal Se inscreve aí embaixo Quer pra você se inscrever no canal Pra você ficar ciente de todas as videoaulas que eu tenho aí Tem a minha página aí, Jalcinho do Cavaco No Facebook Jalcinho do Cavaco Curte a página aí que eu coloco todas as minhas aulas lá também Meus vídeos E tem o meu Facebook aí também Você pode adicionar Você é meu amigo A gente vai trocar uma ideia bacana Tem o meu Skype Tem o telefone, tem e-mail Querendo material A postila de músicas simplificadas Vídeo, aula Tem um monte de coisa legal Pra você que tá a fim de aprender Pra se divertir Telefone, tem tudo aí Ok? Recados, dados Só isso, né? Feliz Ano Novo galera Vou fazer assim bem Essa música aqui é uma das minhas favoritas Dos anos 90 Arte Popular Sempre canta essa música aqui Eu acho muito bacana Música tocada em sol Tá bom? Sol e Dó meu Vou tocar só um pedacinho de cada uma Pra não levar muito tempo Pra o vídeo não ficar muito comprido aí Já falei pra caramba Fala pra caramba Vai lá Só não tem graça Cadê o sol maior? Valeu! Ah Acho que vou pular Valeu Valeu Demais Só Dó menor Valeu Tudo que a gente passou Pode cantar Foi maravilhoso Demais Tudo que a gente brigou Foi maravilhoso Tem mais uma outra Mais outra Gosto por lá Essa é só mandou agora assim ó Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Aqui Até parece que adormeceu Lembra dessa? Porque era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Aí tem essa aqui ó Pique Novo Pique Novo Ré maior Essa música aqui foi muito boa Pique Novo também Tanta luz em nosso amor Que alimenta e dá prazer É isso? Na 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 Não sei ler Esqueci Essa aqui também foi bacana também Grupo Por da Pele Alguém conhece o grupo Grupo do Prateado O Prateado O Prateado fez o grupo Já acabou né Bateu paixão Essa alta pra caramba E a saudade logo vem É só pensar em que eu Só pensar no caderno dessa música Briga de amor Essa parte é braga Você é eu Você é eu O nosso encanto se quebrou E você não para pra pensar Aí eu sou ele também Sou ele também Sou ele também Berê-lê-lê-lê-lê-Lê-lê-lê-lê Berê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê É isso Vai vir aqui Quero você Pra sentir tamanha emoção Sou amor poderado ao fim Na certeza do meu coração Mas me vai ficar Exaltação gravou aqui, ano de novembro Nessa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar E acredito que já percebeu Na amizade entre você e eu Tá pintando a amizade, uma diferença Tá pintando mesmo? Eu não sei o que ia acontecer Intenção mudou Intenção muda Amiga, amiga Uma outra, anos noventa que arrebentou Catineli Inara, 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 In Uma outra que arrebentou também anos de noventa, cara metade gravou Música breca Arrebentou essa música Estava tão tristeza quando ela apareceu Seus olhos que faziam alto estremecer Meus amigos falam que eu sou demais Pois essa mente é que me satisfaz Essa mente é que me satisfaz Essa mente é que me satisfaz Mais uma aqui, anos de noventa, que arrebentou o sol menor Os morenos, né? Hoje eu era vaguinho sozinho, os morenos, eu acho que era Eu era feliz Sem saber Tudo que eu que fiz Foi sem querer Será? E vai por aí Tem muitas músicas, né, cara? Então o que acontece? É mais pra mostrar pra vocês a ideia Você tendo conhecimento das sequências Tudo rapidinho, tá vendo? E a forma de trocar de uma pra outra Cara, pega esse material das sequências Que dá pra você aprender até sozinho E se interesse em aprender Saber os nomes das notas Essa dica eu dou pra galera que acompanha aí Sempre Aprenda os nomes Que aí fica mais fácil Você aprender Sabendo a linguagem A linguagem das notas Um abraço Fiquei por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece do joinha Se gostar Se não gostar Eu tentei te agradar aí Tentei te ajudar A minha intenção é sempre ajudar Tá legal? Primeiro vídeo do ano E vamos postar mais vídeo aí Fala rapaziada Fiquei por aqui Não esquece do joinha Compartilha o vídeo Divulga aí Um abraço Grandão, ó Obrigado.